A gente sabe o que é amor Quando o simples beijo queima o coração O sorriso no olhar Um toque e um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme, toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o soro não vem Não quer saber de nada Não quer ver em quem O tempo é inimigo e corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja onde for Sem essa de juízo Não dá pra esfarçar Como é que é? Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração A gente deita pra dormir Mas o soro não vem Não quer saber de nada Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo e corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja onde for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor Vem meu amor Você é tudo aquilo Que eu sonhei pra mim Vem meu amor Vem meu amor Você já é a dona do meu coração